Olá! Hoje vamos falar do que a Google tomou ao pequeno almoço e de office grátis. Bem-vindos às WAM News! Começando por hardware, esta semana a Google preparou um pequeno almoço de imprensa, onde anunciou o seu próximo tablet Nexus 7. Este tablet terá equipado um Snapdragon S4 Dual Core a 1.5 GHz de velocidade, 2 GB de RAM, ecrã Full HD, e estará disponível na Europa dia 13 de setembro, como parece-se a começar nos 230 euros. A Google também apresentou o Chromecast, uma pequena pena HDMI de 35 dólares com o sistema operativo Chrome OS. Este dispositivo será usado para ligar televisões e sincronizar automaticamente a TV com os smartphones que usem o browser Google Chrome, para que se possa, por exemplo, ver os vídeos do YouTube em qualquer TV. Para fechar hardware, Stilt é o nome de um grupo de overclockers que conseguiu bater o recorde de velocidade num A10 6800K da AMD. Este CPU conseguiu chegar aos 8.2 GHz, a segunda tentativa da equipa depois de ter chegado aos 8 GHz, com a ajuda de refrigeração a nitrogênio e o líquido. No entanto, no geral, esta é a 19ª frequência mais alta alcançada num CPU até agora. Para fazer a transição entre hardware e software, a Canonical, responsável pelo sistema operativo Ubuntu, começou esta semana uma campanha Indiegogo para angariar 32 milhões de dólares. Este montante será para desenvolver o seu equipamento Ubuntu Edge. O Ubuntu Edge será um smartphone que pode ser adquirido através de doações superiores a de 725 dólares e vem com a opção para fazer dual boot em Android ou Ubuntu Mobile OS, que, quando ligado a um ecrã externo, funcionará da mesma maneira que o Ubuntu Desktop. Para conseguir estes resultados, a Canonical anunciou que este equipamento trará um processador multi-core, não especificando se será dual, quad ou octo-core, mas trará 4 GB de RAM, 128 GB de capacidade, um chip dual LTE, uma câmera de 8 megapixels, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e tudo isto com 9 milímetros de grossura. No momento em que este episódio está a ser gravado, a Canonical já conseguiu angariar 6.1 milhões de dólares e já vendeu 2.174 equipamentos até agora. Passando para a software, a Google anunciou também no seu pequeno almoço de imprensa o Android 4.3 e o Nexus 4, Nexus 7 de primeira geração, Nexus 10 e Galaxy Nexus já têm a atualização disponível. Esta versão tem um novo suporte para múltiplos utilizadores, sendo possível limitar as apps e o dispositivo a cada tipo de utilizador. Conta também com OpenGL ES 3.0, que aumenta a capacidade gráfica do dispositivo e localização Wi-Fi mesmo quando o dispositivo está em standby. Para os utilizadores da LibreOffice, a versão 4.1 da suite de produtividade já está disponível e conta com muitas melhorias internas e também uma melhor interpolarabilidade com o Office 2013. Antes de gaming, pensem nisto. Estão farto de estar a jogar xadrez e reparam que em ambos os lados do tabuleiro existem duas torres repetidas? Gostariam de substituir essa torre por, sei lá, uma de GeForce GTX Titan? Em TropicalPrice.com podem comprar o preço de qualquer placa gráfica nas lojas Amazon à vossa volta. Vão a TropicalPrice.com e comecem já a poupar. Saltando para gaming, a EA lançou um trailer de apresentação do próximo Battlelog, que nos permite aceder ao nosso loadout através do telemóvel. E permite também compararmos as nossas status com as pessoas da mesma cidade. Mark Whitney clarificou aos fãs da Xbox One que os indies não foram abandonados e qualquer um poderá criar e publicar o seu jogo sem ter de recorrer a produtoras. Sendo que qualquer Xbox One poderá ser usado como um kit de debug. A Activision anunciou que no próximo dia 5 de novembro poderemos contar para a Wii U com Call of Duty Ghosts. A Activision também anunciou que até ao final do ano para a Wii U ainda sairão pelo menos 5 jogos. Entre eles, Angry Birds Trilogy e o jogo Wipeout Create and Crash. Para fechar gaming, Rayman Legends foi anunciado para PC e sairá juntamente com a versão para PS3, Vita, Wii U e Xbox 360 no dia 3 de setembro. E por hoje é tudo. Eu sou o Choc e vocês tiveram com a Zoal. E por hoje é tudo.